Pernambucanos denunciam dificuldades para agendar pelo Instituto de Identificação Tavares Buril o atendimento para tirar o RG Esta é a sede do Instituto de Identificação Tavares Buril, o órgão responsável pela emissão das carteiras de identidade no estado Só que o ITB, que está sob o comando da Polícia Civil de Pernambuco, tem recebido críticas e reclamações de gente que tenta tirar o documento, mas não consegue Tentei várias vezes entrar pelo site para tentar um agendamento, mas não consegui Todas as vezes que eu entrei, todas as datas estavam preenchidas como ocupadas Não tinha agendamento disponível A queixa deles é a mesma da maioria dos usuários O agendamento pela internet não estaria funcionando Fomos testar Entramos no portal pscidadão.pe.gov.br Preenchemos os dados e tentamos o agendamento direto Só que todas as datas no calendário apareciam em vermelho Ou seja, não estariam disponíveis No portal não aparece nenhuma explicação nem diz o que fazer Descobrimos depois de muito quebrar a cabeça Que é preciso fazer o cadastro no próprio portal Gerar uma senha, confirmar o e-mail e fazer o login Para só então tentar o acesso do agendamento São pouquíssimas vagas à disposição Mesmo para um procedimento tão complicado O sistema libera automaticamente as vagas no período da manhã O problema é que no portal não há indicação de horário Nem o passo a passo Demos sorte que apareceu a disponibilidade apenas para um dia Além de o procedimento de emissão da carteira ser lento O que acontece, segundo o diretor do ITB É a ação de criminosos com a venda de agendamentos O lan houses estão preenchendo os slots de agendamento e vendendo essas vagas Já existe uma investigação no Draco para tratar disso O segundo problema é que o sistema de emissão ainda é arcaico É um sistema no papel, você cola foto, em tinta, plastifica E a gente está implantando agora, nos próximos 90 dias, um sistema novo Totalmente digitalizado O terceiro problema é que as pessoas às vezes não sabem Nem têm obrigação de saber É boa essa oportunidade para informá-las De que existem 227 postos de identificação espalhados pelo Estado, pelas cidades Às vezes as pessoas pensam que só existem os expressos Com o sistema novo isso também vai mudar Ou seja, você vai abrir direto O sistema ele virtualmente, ele não tem limite em tese Então você vai abrir já para o ano inteiro Mas a gente pretende oferecer vaga no máximo em 48 horas De acordo com o delegado responsável pelo Instituto Tavares Buril Um novo sistema deve ser implantado em no máximo 90 dias Em casos de urgência, o cidadão pode ir sem marcação prévia À sede do ITB, no bairro da Boa Vista, centro do Recife Até lá, o jeito é ter paciência e seguir tentando